Olá, são todos bem-vindos à nossa aula de hoje sobre reações orgânicas. E o conteúdo programático para hoje são reações de substituição em alcanos, que são as reações de halogenação, nitração e sulfonação. Iniciando, o que vem a ser uma reação de substituição? De maneira genérica, uma reação de substituição é a troca de um átomo de um composto orgânico por um outro átomo ou grupo de átomos com a finalidade de formar novas substâncias. Inicialmente, vamos estudar a substituição em alcanos. Então, vamos fazer um feedback ou relembrar um pouco sobre o que são os alcanos. Os alcanos são hidrocarbonetos saturados, ou seja, compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio e que realizam somente ligações simples. Os alcanos são compostos considerados apolares e ainda pouco reativos. O motivo é porque o carbono tem eletronegatividade igual a 2,5 e o hidrogênio tem eletronegatividade igual a 2,1. Então, como essa diferença de eletronegatividade entre eles não é muito acentuada, eles são considerados apolares. Além disso, a polaridade, quando é o resultante da geometria tetraédrica desses compostos, é considerado nulo ou então desprezível. As reações que ocorrem com os alcanos são reações de combustão e ainda as reações de substituição. Só que, para ocorrer as reações de substituição, tem que haver condições favoráveis, que são as condições de solvente, temperatura, pressão, catalisador e ainda da luminosidade. E a primeira reação que iremos estudar vai ser a halogenação. E como o próprio nome já sugere, é a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por um ou mais átomos de halogênios. Essas reações produzem aletos orgânicos saturados, também conhecidos como aletos de alquígla. E os halogênios comumente utilizados são o cloro e o bromo na presença de uma luz ultravioleta ou de um forte aquecimento. Dificilmente nessas reações de halogênios são utilizados o flúor. Isso porque as reações com flúor são bastante explosivas e difíceis de controlar, chegando até o ponto de destruir a matéria orgânica. E as reações que envolvem iodo, elas são extremamente lentas. Portanto, nosso foco vai ser a cloração e a bromação. Um exemplo dessas reações de halogenação envolve o metano e o cloro. Ambos vão estar na fase gasosa, na presença de uma luz, como vamos supor que seja a luz ultravioleta. Então, observe que vai haver a troca, ou melhor, a substituição de um átomo de hidrogênio do metano por um átomo de cloro do gás cloro, formando o monoclorometano mais o cloreto de hidrogênio. Veja que é HCl, mas como está na fase gasosa, é o cloreto de hidrogênio. Só vai ser ácido clorídrico se estiver com água, se estiver reagido com água. A halogenação também acontece em alcanos que têm três ou mais átomos de carbono. E nessas condições podem ser formados dois ou mais produtos, dependendo do tamanho da cadeia carbônica. Vamos analisar o seguinte fato. Quando o carbono está ligado com um átomo de hidrogênio, já vimos que há uma diferença de eletronegatividade. O carbono é mais eletronegativo. Então, ele vai ter uma carga parcial negativa e o hidrogênio, por ser menos eletronegativa, vai ter uma carga parcial positiva. Já quando a ligação ocorre entre carbonos, não há diferença de eletronegatividade. Então, a carga parcial vai ser igual a zero para um carbono e também para o outro. Analisando essa figura, vamos redesenhar essa estrutura. Carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio. Carbono, hidrogênio, que é um carbono. Parece com oxigênio, mas é um carbono. Carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E aqui, um outro carbono ligado a hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. O que a gente pode observar? Este carbono da extremidade e esse outro mais extremo à direita são carbonos primários, que estão aqui representados pela cor verde. Observe que a carga parcial negativa dele é 3 menos. Por que 3 menos? Porque o carbono está ligado a 1 átomo de hidrogênio, então, menos 1. A 2, menos 2. A 3, menos 3. Então, a carga parcial desse carbono vai ser 3 menos. Desse carbono está ligado ao carbono, então, a carga parcial é zero. Aí, esse outro carbono é zero. Note que ele é um carbono secundário. Então, essa ligação com o hidrogênio vai fornecer uma carga parcial negativa e essa outra também. Então, ele vai estar com a carga parcial negativa 2 menos. Esse outro átomo de carbono é um carbono terciário. Por que terciário? Que está ligado a 3 átomos de carbono. Como está ligado somente ao hidrogênio, ele vai ter carga parcial negativa 1 menos. Este outro carbono é um carbono primário. Também vai ter carga parcial negativa 3 menos. E esse outro também é um carbono primário. Também vai ter carga parcial negativa 3 menos. Ok. Mas vamos chegar logo no ponto da questão. O que eu quero mostrar para vocês? É que o carbono terciário, como ele tem menor carga parcial negativa, então, este átomo de hidrogênio que está ligado a ele vai ser mais susceptível a uma substituição. Ou seja, ele vai ser retirado com maior facilidade. Sendo assim, quando tem esse carbono terciário secundário e primário, o carbono terciário é mais reativo do que um carbono que é secundário, que é mais reativo do que um carbono que é primário. Portanto, a substituição ocorre mais facilmente no carbono que é terciário. A nitração. A nitração ocorre com a substituição de um ou mais átomo de hidrogênio por um ou mais grupos nitro, que é o grupo NO2. E as condições para que ela ocorra é que o ácido nítrico deve estar concentrado e ainda quente. E o produto formado são nitroalcanos. Por exemplo, tem-se o etano reagindo com o ácido nítrico, que ele vai estar quente e concentrado. Ou, veja aqui, um átomo de hidrogênio do etano vai ser substituído pelo grupo nitro, que é o NO2, formando nitroetano. mais água. Nesse tipo de reação também pode ocorrer a formação de dois ou mais produtos. Isso depende do tamanho da cadeia carbônica e das condições que a reação vai estar submetida. Outro tipo de reação é a sulfonação, que ocorre a substituição de um ou mais átomo de hidrogênio por um ou mais grupos sulfônicos. E o grupo sulfônico é o SO3H. As condições para que essa reação ocorra é que o ácido sulfúrico esteja concentrado e quente. E os produtos formados são ácidos sulfônicos, devido a esse grupo SO3H. Por exemplo, tem-se o hexano reagindo com o ácido sulfúrico, produzindo água, mais três tipos de produtos. Que é o ácido hexano-3-sulfônico, que pode ser o destrógeno ou o levógeno. Forma o ácido hexano-2-sulfônico, destrógeno e também o levógeno. E forma o ácido hexano-1-sulfônico. Isso porque apresenta carbonos primários, secundários e terciários. Observe ainda que o exemplo foi fornecido com o hexano. E por que foi fornecido com o hexano, professor? Porque quando a cadeia carbônica tem menos do que seis carbonos, as reações não são concluídas. Na verdade, o que ocorre é que o ácido sulfúrico acaba destruindo aquele material, aquela substância. Então, a reação não ocorre como esperado. Não ocorre a reação de sulfonação. Então, por isso que essas reações acontecem quando a cadeia carbônica tem seis ou mais átomos de carbono. Então, esse foi o primeiro contato inicial com reações orgânicas. Agora já estão aptos a resolverem as questões da nossa leite de exercício. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.